Gente, vá até o nosso canal no YouTube Enem por Matheus Prado, associe-se lá, assim você vai ter todas as informações a respeito do Enem. Questão, gente, de função do primeiro grau usando um gráfico, tá? O cristalino é uma lente do olho humano, tem a função de fazer ajuste fino na focalização, o que se chama acomodação. Ele dá um gráfico aí, ele quer saber, certo? Qual é a função que vem aí. Gente, precisa tomar cuidado com isso daqui, por quê? O gráfico aqui, certo? Ele não tá partindo do 0,0, ele tá partindo o quê? No X, certo? Parte de quanto? Do 10. Então, precisa tomar cuidado com isso daí. Então, olha lá, no ponto A, que eu chamei esse aqui de cima, o meu Y vai valer, certo? 8 e meu X vai valer quanto? 10, tá? Cuidado, não é 0. E no ponto B que eu tenho aqui, tudo bem? Eu tenho o quê? Que meu X vai valer 60 e meu Y vai valer quanto? 0. Cuidado, não parte do 0,0. Como isso aqui é uma reta, tá decrescendo, tá? Y igual a X mais B. Pega o ponto A, ó, o X vale 10 e o Y vale quanto? 8. Acertando, 10A mais B igual a 8. No ponto B, o meu X vai valer 60, tá vendo? E meu Y vale quanto, gente? 0. Acertando, 60A mais B igual a 0. Venho até aqui, coloquei as duas funções. Repara que os coeficientes de B em cima e embaixo são iguais. Multiplico por menos 1, qualquer uma delas. Escolhi a primeira. Então, multipliquei todinha por menos 1. Troquei o sinal de tudo. Somei cá de baixo. 60 menos 10 dá 50A. Menos B com mais B, foi embora. Menos 8 mais 0 dá quanto? Menos 8. Peguei o 50A multiplicando, passei dividindo. Fazendo essa divisão, dá quanto? Menos 0,16. Peguei o A valendo 0,16 e coloquei aqui, ó, nessa primeira equação. 10 vezes 0 menos 0,16 mais B igual a 8. 10 vezes menos 0,16 dá quanto? 1,6. Que eu passei para o outro lado, estava subtraindo, passei somando. Então, B vale quanto? 9,6. Portanto, o C vai ser igual a quanto? A 0,16T mais 9,6. O C, gente, o que que é? É meu Y, tudo bem? E o T, o que que é? O meu X. Gente, www.guienem.org.br O C, gente, o T, 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 Obrigado.